Falei pessoal, beleza? É Rodrigo Marcelo aqui, falando aqui sobre a PEC 32, a reforma administrativa. Então senta o dedo no like, deixa o seu dislike também se você não gostar do vídeo. Pessoal, nesse assunto eu sei que mexe com muita gente e o concorceiro, qualquer paradinha, qualquer, acho que uma formiguinha capaz de fazer o concorceiro deixar de estudar. Na palavra concorceiro eu não sou nem muito de adotar, sabe? Eu falo aqui só pra dar engajamento, porque, enfim, isso aí eu argumento numa outra oportunidade. Mas assim, eu acredito que esse ano a PEC não passa, porque a atual gestão aí do pessoal do Lula, principalmente a ministra, Sté Dué, que já deixou a nota de repúdio, já afirmou que é punitiva a PEC 32. Tira a estabilidade do servidor público, afeta a minha, afeta a minha, a você aí também que tá ajudando, afeta todos nós. Tira a estabilidade do serviço público, redução de salários, favorece apadreamento. E isso, enfim, é uma série de comandos que tem a PEC 32, que se a gente ficar, pessoal, com isso na cabeça, a gente perde o controle. Isso é verdade, a gente perde o controle. Então, eu acredito que não passa, esse ano não passa, a atual gestão do Executivo Federal, o chefe máximo, tem fechado com o congresso e tá fazendo a jogada política ali da melhor forma possível. O jogo, a famosa jogada de trocas, isso é política. Até você, quando você for concursado, você vai entender, se você, a galera, muito se fala, né, de questão de estabilidade, questão de ter mais segurança no trabalho, né, você não ser mandado embora, não se preocupar e ficar mandando currículo, eu sei, o concurso público te dá isso, te dá essa possibilidade. Mas só que, pessoal, quem aspira um cargo em comissão, direção, assessoramento, sendo concursado, isso aí já é um viés político. É um viés político quando você estiver lá dentro do órgão que você trabalhar. Tô jogando futebol, pessoal, então a galera que vai tá falando aqui talvez umas palavras aqui, e enfim, né. Então quando você for concursado, você vai entender que até no órgão que você trabalhar, seja qual for, pessoal, tem política, politicagem, sabe? Então se você quer aspirar a outros cargos em comissão, né, e tal, você tem que fazer sua jogada política, né, ser um bom servidor, um empregado público, ser uma boa pessoa, porque se você se queimar lá dentro, aí fica complicado, entendeu? Mas isso tudo, a questão da PEC, precisa de mudanças sim, pessoal, precisa de mudanças, mas não essas mudanças trágicas. Tirar estabilidade, né, favorecimento, apadriamento, isso aí eu condeno. Isso aí eu já até lancei a minha nota de repúdio falando sobre o assunto, né. E é isso, pessoal, vai estudar, esquece um pouco essa questão de PEC 32 e ir embora, vamos com tudo. E é isso, até o próximo vídeo, fui!